Oi galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui na China e você sabe que eu sempre venho aqui atrás de máquina, né? E tem muita gente que condena, sempre os caras tão dizendo que as máquinas da China tudo é uma bosta. Mas imagine se isso é verdade, irmão, de jeito nenhum. Imagine se vai ter bosta na China aqui, é o seguinte, meu, todas as máquinas aqui dos caras aqui são 10, cara, não existe bosta coisa nenhuma. Legal, cara, então é o seguinte, aí ó, nós estamos aqui na fábrica da bosta. Você pode escolher, tem bosta desse tipo, tem bosta daquela outra, até a menina que vende a bosta aí, ó. Agora ela veio dizer, não pode filmar bosta? Não pode. Ah, tá bom.